Vem aí o especial Quem Foi. Não fui eu! Prepara-te com um novo jogo online. Vai já a nickelodeon.pt e foca bem a tua visão. Encontra todos os objetos escondidos em todos os lugares do crime. Mostra os teus poderes de detetive e depois não percas quem foi. Sertem-te que sabes o que estás a fazer? Nunca questiones os meus métodos. Sexta 5 de junho às 20 no Nickelodeon. Sexta 5 de junho às 20 no Nickelodeon.